Fiz um teste, eu estou plantando esses orapunobis aqui, olha aí, olha aí Está bonito, né? Na cerca, porque a gente quer fazer uma cerca viva com orapunobis Então animais não conseguem passar por ele depois quando ele está grande, né? Então nós estamos fazendo esse teste aí, olha como é que ele está crescendo já Quando ele chegar na altura desse arame aqui, você já começa a podar ele Ele ficar ali com 30, 40 centímetros Aí os animais não enfrentam ele, tá? Porque ele tem espinho E aí serve como cerca viva, você não precisa nem de usar essa cerca mais aí Se você quiser fazer uma cerca contra gado, aí você precisa de uma cerca mais alta Você precisa que ele cresça mais, né? E aí também os animais não passam por ele, porque ele fica com um espinho desse tamanho assim E nem boi enfrenta, o boi não consegue atravessar uma cerca viva de orapunobis Fica a dica para você